De volta com o nosso Você Bonita. Que momento delícia agora. Meninos, podem mostrar. Pode mostrar, foca nele. Foca no nhoque. Presta atenção, gente. A gente vai mostrar o nhoque hoje, que você não tá entendendo. Dá uma olhada como igualzinho o nhoque tradicional. Só que esse aqui é feito com batata doce. A cara da Simone babando. Batata doce, que é muito mais saudável do que a batata inglesa. A gente já falou disso aqui no programa. Aí, ele tem o recheio de frango. Com tofu, com um monte de coisa deliciosa. E vem com esse molho por cima, que tá crocante. Eu tô morrendo de vontade de experimentar esse nhoque incrível. Quem vem fazer? Querida Lidiane, seja bem-vinda. Mais uma vez, boa tarde. Tão bom quando você vem. Obrigada. Gente, as receitas delas são tão delicadas. São receitas tão, assim, super apetitosas. Você vê que a gente come super bem. Todas funcionais, né? Tudo aqui é funcional. Tudo aqui só tem ingrediente que vai fazer bem, né? É um cuidado com a saúde mesmo. Meu Deus! Mas você inventou esse nhoque? Como é que foi a história do nhoque? Como tudo, né? No reinventando, né? Sempre pra poder trabalhar com todas as pessoas que têm as intolerâncias, né? Ou que têm as restrições alimentares. Então, eu vou sempre modificando as receitas tradicionais, né? Até dar um ponto legal que você fala, não, agora sim. Agora eu consegui o sabor, a textura e tá bacana. Porque tem que ficar igual ao tradicional. Essa é a ideia. É, não adianta querer falar, vamos tirar o glúten, a lactose e a gente não tá trabalhando com o mesmo. Porque as pessoas cobram isso, elas querem o sabor. É verdade. Então, a ideia... E a aparência também tem que ser igual, né? Sim, sim. Nesse caso, é livre, então, de glúten e lactose? Glúten e lactose. A gente tá trabalhando com o alimento de baixo índice glicêmico, que é a batata doce, né? Então, assim, é uma combinação até pra galera fit, né? Que gosta do frango com a batata doce. É, não, virou o negócio das academias. O frango com a batata doce, porque é um carbo que vai dar energia pra pessoa queimar e tudo mais, mas de baixíssimo índice glicêmico e delicioso. Eu tenho feito só purê de batata doce em casa agora. É, e aqui é uma combinação diferente, né? Muito legal. Então, é bem bacana. A gente usa bem pouquinha farinha, farinha de arroz. Não estamos usando o ovo também. Ah, não vai o ovo. Então, é pra todo mundo mesmo. Muito, muito, muito legal. Então, vamos começando? Daqui a pouquinho a gente passa a receita pra gente lembrar, tá? É bem simples, Carol. Então, são três coisas que a gente vai ensinar. A massa, o recheio. O frango e o creme. Esse creme a gente consegue até usar como molho branco mesmo, né? É pra gente tirar a lactose, então a gente consegue utilizar esse também. É bem bacana. Até utilizar como um queijo cremoso, né? Entendi. E bem mais light do que o tradicional, né? Sim, não tendo a lactose, né? E o tofu a gente consegue, mesmo sendo de soja, a gente consegue trabalhar, que é uma soja bacana. Então... Olha, gente, vai usar tofu, vai soja. Nossa, vamos lá. Então, assim, super simples. Eu vou começar pela batata. Aqui eu tenho 800 gramas de batata. Elas foram cozidas e, assim, deixa ficar bem, bem molinho mesmo. E só amassar com garfo. Só isso? E assim... A batata doce é maior, né? Então, quantas batatas você chuta? Ah, eu coloquei em média umas oito batatas. Oito batatas mesmo. Isso. E assim, Carol, o segredo pra ela não ficar escura é cozinhar com a casca mesmo. Então, você higieniza bastante, cozinha com a casca e, quando você for lavar novamente pra esfriar, a casca, ela vai sair naturalmente. E aí, só amassa com garfo? Só amassou. Aqui eu vou colocar a mão na massa mesmo, tá? Tá, isso aí. Chefe, põe a mão na massa. Aqui eu vou utilizar a manteiga ghee temperada, só pra dar um gostinho. A gente não precisa utilizar muito. É menos até de uma colher, né? É. A ghee é aquela manteiga que a gente já falou aqui no programa, que ela passa por um processo de limpeza, entre aspas, né? Clarificação, né? Clarificação, que a gente vai tirando toda a parte ruim e fica só a parte boa da manteiga. E a lactose também. Ah, a lactose sai nesse processo também. Também, também. Ah, é verdade, a gente já pensou nisso. É, a gente separa em três etapas, né? As impurezas, o óleo bom, que é o que é necessário pra gente, e embaixo fica a lactose que a gente retira também. Ah, entendi. Legal. E aqui eu tô colocando duas colheres só de sopa de farinha de arroz. Ah, é bem pouquinho, gente. É bem pouquinho, tá? É carbo de baixo índice glicêmico mesmo. E aqui eu vou misturar e a gente só coloca a farinha mesmo pra dar uma liguinha, tá? Tá. Porque, assim, o segredo é trabalhar com as mãos molhadas e limpas e aí eu vou conseguir fazer as bolinhas. Hum, essa quantidade a gente consegue quantos nhoques? Porque é bem gordo, bem grande. É o nhoque não. É o gordinho, eu digo assim, tipo o vinho. Gordo não. Não, ele é magrinho, gente, ele é magrinho, ele é largo, ele é largo. Mas é uma bola grande? Sim, é uma refeição, né? É. A gente tá usando o carboidrato, tá usando a proteína. Proteína, que é o frango. Você já testou com algum outro recheio? Já, já, já. Fiz com cogumelos também, então fica uma delícia. É. Gente, a Lidiane é muito boa. Olha a Simone como tá magrinha, olha que belezinha. E ela tá babando aqui. Eu vou te chamar pra comer hoje, tá? Pode comer, viu, Simone? Eu vou chamar. Você vai vir, você vai ficar tranquila. E aqui agora, Carol, eu vou acrescentar a chia e o sal verde. O sal verde é aquele que eu já falei aqui, aquela pastinha que eu faço com cebola, alho, salsinha. Como que é a quantidade, pra gente ter uma ideia assim, de cebola e alhos? Uma cebola grande, quatro dentes de alho, aí eu coloco meio massa de salsinha, meio massa de cebolinha e duas colheres de sopa de azeite de oliva. Bate tudo no liquidificador. Olha que beleza. E mistura o sal. E já fica guardado, né? Você já tem uma quantidade em casa e você vai causando. Sim, e dá pra congelar, então a gente consegue fazer e congelar. Também uso bem pouquinho dele, tá? Porque ele salga bastante. Vai dar o temperinho. E a gente vai usar a chia. A chia, nesse caso, ela vai fazer algum papel importante na massa? Fibras, né? A gente tá colocando... Um jeito de acrescentar fibra. Um jeito de acrescentar fibra. Às vezes eu faço essa massa também, Carol, e coloco a biomassa de banana verde. Que eu sou fã, né? Então eu uso bastante. Eu uso em tudo. E também é... Não, a biomassa de banana verde é fantástico. Quando você quiser vir fazer receita com biomassa de banana verde, tá mais que convidada. Todas as minhas são, hein? Hoje... Muito fãs da biomassa. Quem acompanha meu trabalho sabe o quanto eu amo a biomassa de banana verde. Gente, é muito legal. Porque ela dá a textura, ela acrescenta na receita. Ela tem caloria. É o amido que a gente não absorve, né? É assim, é a mesma coisa que a batata doce. É baixo índice glicêmico, então é um amido resistente, fibras. Aí a gente consegue dar aquela cremosidade que o... Se a gente utilizar esse creme de leite, leite condensado, né? Então, como é que pode, né? Em tudo. E as pessoas que não conhecem, quando eu conto, falam, ai, duvido, imagina. E não tem gosto. Então você não sente gosto de nada. Você não sabe, ai, se tem biomassa de banana verde, coisa estranha. Não, todo mundo pergunta, vai ficar com gosto de banana? Não fica. Ela tem um gosto neutro por ser... por estar verde, né? Isso é muito legal. Então vamos lá. Agora eu vou fazer o creme, tá? Tá, vamos com o creme. A nossa massa já tá pronta, então. Misturei a batata, farinha, manteiga e o salzinho. Não tem que descansar. Não, não tem. A gente já vai trabalhar. Aqui eu vou colocar o tofu. Tá. Olha lá o tofuzinho. Que delícia. Eu adoro tofu, gente. O tofu, ele ganha o gosto que a gente coloca de tempero, né? Que a gente coloca também. A gente consegue usar tanto pro salgado, quanto pro doce, né? Algumas pessoas têm preconceito em utilizar exatamente porque, ai, não tem gosto. Mas é só a gente temperar, usar corretamente, ele fica uma delícia. E o tofu tem baixíssimas calorias também, né? Também. É light, light, light. E aqui nesse recheio a gente também poderia estar colocando a bioma. É. Pra dar também uma cremosidadezinha, né? Sim, aqui eu vou colocar três colheres de sopa de azeite de oliva, essa virgem. Vai virar um molho branco. Vai, vai virar um cremezinho, tá? Que até de manhã, se você quiser substituir pra comer com o pão. Olha, gente. Fica uma delícia também. Eu vou até experimentar só o molho, então... Esse aqui eu vou colocar um pouquinho de salsinha. Tá. Manjericão também. Hum... Então vai ficar verdinho. Vai, esse vai ficar verdinho. Hum, que delícia. Hum, top, 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 top. Muito bom. E... Ah, deixa eu aproveitar, então, lembrar aqui a nossa receitinha da massa, tá? Vamos repassar, então, a receita da massa. Aí a gente já volta pra essa receita que os meninos estão colocando aqui já na tela do recheio. Na massa, então, a gente usou 800 gramas de batata doce cozida e amassada. Só isso. Duas a três colheres de sopa de farinha de arroz. Duas colheres de sopa da manteiga guia. Então é bem pouquinho de manteiga. É, eu até uso um pouquinho menos aqui, né? É, bem pouquinho. Duas colheres de sopa de semente de chia e aquele salzinho verde que a Lidiane já explicou pra gente como faz. E agora eu vou... Vamos bater? Bater. Sobe o som, Pacheco! Bater. 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 Ai, que delícia esse creminho! Pois é, uma delícia. Gente, virou um molho branco. Olha esse molho branco. Então, muita gente pergunta como é que eu vou fazer com o molho branco. Aqui tá uma saída. Eu também, às vezes, bato com Shimeji, Shittake, então fica também um sabor delicioso. Tá. E é só acrescentar no macarrão, na preparação que for colocar. Deixa eu só te falar uma coisa. Você tem que acrescentar agora o frango. Sim, agora eu vou temperar o frango e vou misturar. Nhoque de batata doce com vários ingredientes funcionais, com recheio... Não, deixa eu mostrar isso aqui. Olha o molhinho branco que ela fez com o tofu. Olha que cremoso. Posso fazer uma coisa? Se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz. Eu não vou ser feliz. Deixa eu botar aqui no meu garfinho. Preciso experimentar o molhinho, gente. Delícia, né? Morri! Menina, o que é isso? Uma delícia. Com tofu, azeite, ou seja, a gente precisa de azeite maravilhoso. Super pouquinho, salsinha, manjericão e o salzinho verde. E o salzinho. Mais nada. Nossa, tá muito bom. Não, parabéns, parabéns. Ai, vamos pra segunda parte agora. Vamos lá. Aqui eu tô com o frango desfiado. Como eu faço esse frango, Carol, panela de pressão bem quente, vou selar de um lado, vou selar do outro, sem óleo nenhum, vou usar a gordura do frango. Perfeito. Cubro o frango com água, fecho e deixo 40 minutos. Ok. E depois é só desfiar. Bem facinho, né? Vai ficar... Super fácil, sem gordura nenhuma, nada. Tá. Agora aqui eu vou acrescentar uma colher de sopa de azeite. Tá, pra dar temperadinha. Vou acrescentar curry. Aí depende de como a pessoa gosta, se gosta mais ou menos. Tá. Tá. O curry vai dar todo um tempero também. Ah, é uma delícia. É uma super combinação, né? Nossa, muito. Salsinha. Tá. E aqui eu vou colocar um pouquinho do sal verde, porque nem pra cozinhar eu acrescento sal, tá? Entendi. Vai agora pra temperar o frango. Isso. Aí, então vou repassar pra vocês aqui o recheio. 200 gramas de peito de frango desfiado. Curry. Azeite de oliva extra virgem. Vocês viram que é pra dar... Ó, pra ele ficar assim. Ah. Lindo, né? Menina, assim você me mata. Salsinha. E agora a gente vai unir o creme de tofu. Que vocês viram que a gente usou 200 gramas de tofu ou ricota, mas como a gente tá fazendo sem lactose. Cortado em cubinho e tal. Temperado com azeite, ervas e sal. É isso. Quanto tempo, Juju? Mentira! Sério? Nossa, Ju. Passou muito rápido esse tempo. Pois é, passou mesmo, hein? Três minutos? É isso mesmo? Então vamos lá. Dois? Tô acreditando. Nós batemos muito papo hoje, menina. Vamos lá. Eu vou fazer uma bolinha pra mostrar. E aqui, Ju, olha, até somente de júlio, tá vendo? Não tem problema. Eu vou, Ju. Vai o molho. Eu coloco o molho, tá? Ah, você faz uma base de molho, tá? Isso, e aí vou fazer a bola, eu tenho que tá com a mão molhada, tá? Pra não grudar. Tá. Então aqui eu vou pegar, vou fazer a bolinha. Não precisa colocar óleo, nada, né? Todo mundo, ah, eu vou colocar pra não... Não precisa, né? E aqui eu vou rechear com o frango. Nossa, olha isso, gente, que belezinha. E fecha? E fechar. Só a mão molhada, já é o suficiente. Fez a bolinha. Olha que bolinha linda. E aí vai pro forno? Vai pro forno por 25 minutos. Tá, com o molho já, né? Tudo bonitinho. Com o molho, se quiser colocar esse creminho em cima também, tá? E aí fica uma delícia. Gente, esse creme, você não tá entendendo. Eu vou levar, esse aqui é meu almoço, vou levar pro camarim esse creme que eu tô encantada. O creme é tudo, faça o creme de tofu que você vai amar. Enquanto você então vai pegando o meu, pra se alimentar, que eu tô louca de vontade, eu vou passar pra vocês o contato da querida Lidiane Barbosa, que cada vez que ela vem aqui ela se supera, tá arrasando nas receitas. O site www.lidianebarbosa.com.br, lá tem tudo. Pelo que ela me contou, ela já tá viajando o Brasil pra muitas palestras, muitos encontros bacanas, né? Isso mesmo, semana que vem eu tô em Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. Olha isso, menina! Mas eu vou estar. E ela deu palestra aqui em São Paulo nessa semana, me disse que foi um sucesso, que muita gente falou do programa. Obrigada pelo carinho, um beijo pra vocês, fico muito feliz. E no Facebook, é só você entrar no Face e colocar lá, Cozinha Funcional, que você já encontra com ela também. Cozinha Funcional e lidianebarbosa.com.br. Pode falar meu Insta? Pode. É, arroba Lidy Barbosa 11. Quero agradecer o carinho imenso do pessoal de São Paulo que eu recebi essa semana aqui. Muito obrigada a todo mundo. O programa tá acabando, eu vou ficar aqui. Você faça, porque isso aqui tá tudo. Beijo, dá um beijo. Obrigada, viu? Obrigada novamente. Carica! Gente, olha isso aqui, olha esse toque. Belícia, né? Beijo, até amanhã!